Bom dia TubiTubi, tudo bem com vocês? Na verdade não é mais bom dia, mas fecha ali a porta para mim, por favor? E aperta também o botão, peraí. Não, não, a Mika aperta. Espera fechar a porta primeiro. Aperta. Vai cá. Obrigada, vamos. A gente está indo para o parque hoje dia 11, se não me engano, no terça-feira e espera, viu? Cuidado com o carro. E hoje estamos de folga, ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira. E o dia está gostoso, está ventando um pouco, mas não está aquele vento gelado, então sim, bora para o parque e vou gravar o que a gente vai fazer hoje no dia. Eu estou carregando esse negocinho aqui, esse skate. Eu não sei o nome dele, eu chamo ele de skate, que anda sozinho. Ele é pesado, mas vamos que vamos. O parque fica do lado do estágio aqui. Aqui sim, tem que tomar cuidado. Vamos, vamos. E para cá tem um parque que dá para fazer churrasco, tem umas barraquinhas ali. Uma amiga também vem aqui, está esperando nós. Ela também tem os dois filhos dela e provavelmente vamos brincar juntos e depois fazer alguma coisa. Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Olha o peixe! Está com fome. Está com fome, não tem nada para tirar. Não, acho que vai. Vai sim, vai! Vai, Mica! Vai, Mica! Ai, meu Deus! Estragou? Ai, menino, você estragou? Ai, que não, não! Dia de Meki, né? Sim! Olha o... esse é seu? É, o tiso baga As crianças queriam franguinho E eu peguei o siriakibaga O Riu vai lá pedir um pão pro papai Tá com medo, coitado Vamos ver se ele vai conseguir Não dá pra ver, filha Bic Mac, támpe, mochikairi Pica-e-pica É, ela vai vir, kik seki Bic Mac Vai, moça, atende logo o meu filho que ele já tá cagando de medo ali. É, conseguiu! Conseguiu, yeeey! Voltando pra casa, olha que seu lindo! Dá um banho nas crianças agora. Antes de voltar pra casa, passei na farmácia comprar papel higiênico e eu achei esse sabão pra lavar roupa na farmácia Sugiyaku. E ele tava barato, ele custa na verdade acho que R$398 e tem vezes que ele fica por R$198. E eu recomendo muito esse daqui porque ele lava e também fica com cheirinho, como se fosse já tipo dois em um amaciante e sabão pra lavar roupa. Então eu gosto muito, muito. E mesmo você pendurando dentro de casa, não fica com a roupa com cheiro mofada. Então já deixei comprado dois. Na verdade queria comprar mais, né? Mas só comprei dois. E é muito bom e eu recomendo muito. E esse aqui chama Bordo. Tem o rosa e o azul, mas o azul eu particularmente gosto mais do cheirinho. O Dieguinho já tomou banho, tá desenhando, pintando. Vamos abaixar um pouco o som da TV aqui. Ai meu Deus. Ih, esse quarto tá uma bagunchinha. Olha aqui as coisas ali. Tem a cama que eu sempre estendo aqui. Tem coisa ali em cima. Tem controle de brinquedo pra lá. Tem bloco pra cá. Olha toda essa zona, gente. Ah, e eu quero dar um jeito nesse fio. Da vez passada eu comprei o negócio pra pregar. Vou tentar colocar. Vamos fazer um soja aqui. Uma limpeza. Também preciso limpar a casa do Julio que fica ali. E aí 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 E agora, olha aqui Essa zona, aquele cinzeiro, agora Só vou dar uma limpada E tem que Tem que tirar a roupa lá de fora ainda Limpar a casa do Julio E simbora, simbora E aí Tudo sujo É por causa que ele come aqui A comidinha dele Ele joga tudo os negocinhos Assim pra fora Como que posso falar A casquinha da comida dele Ele joga tudo fora Ele só come a parte de dentro Então o que ele não gosta Ele joga Tem as coisinhas dele E eu sempre, todos os dias Eu tenho que trocar esse jornal aqui E lavar o potinho dele E trocar água também E a casinha é porque ele já tá desmoronando Então Tem que dar um jeito O marido tem que fazer outra caixinha Por favor, né marido? Precisamos de outra caixinha O marido tem que fazer outra caixinha A comidinha do Julio Eu sempre preciso deixar de molho E a casinha dele já tá limpa Só a caixinha, né? A casa dele ali, né? Onde que ele dorme Mas lá dentro ele não suja É só por fora que ele suja A comidinha dele A comidinha dele tá ficando de molho Quando ficar mole Depois eu venho com esse daqui Amasso E coloco dentro da casinha dele E a tartaruguinha também tá aqui Aumichan tá dormindo agora E aí E aí E aí E aí e aí o 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